Bom dia, amores! Hoje é sábado, vou gravar um vlog pra vocês. Já acordamos, a gente tem um compromisso. E aí, que a princesa... Ontem ela ficou até tarde aqui no quartinho dela, né, Mia? Eu chamando ela pra ir dormir, ela não ia, não ia, não ia. O que você tava fazendo? Ela tá separando os acessórios que ela vai usar na minha foto. Só que eu não vou ter festa, tá? Observação. É só um bolinho, né, Mia? Mamãe falou, lembra? É. É um bolinho, né? É pra mim. Eu peguei esses acessórios só pra mim nessa tela. Nossa, mas tão lindos esses acessórios que você escolheu. É? Eu amei. Ainda tem mais. Deixa eu ver sua gaveta de acessórios, mostra pra chatias. Deixa eu abrir. Será que ela tem acessórios? Será, gente? Ela tem mais pulseira que eu, essa criança, gente? E eu também tenho essa tiairinha da minha moleca. Olha os que ela separou, que lindas. Olha essa, que linda. Tão lindas, Mia. Eu amei seus acessórios, tá? Seu brilhinho, você vai passar... Tô sentindo, tô sentindo. Deixa eu ver, tem cheirinho bom? Ai, que lindo, Mia. Nossa, cheirosinho. Que uma delícia, eu amei. Você vai ficar muito linda no meu aniversário. Mas eu não vou passar hoje, eu vou passar um dia do seu aniversário. É amanhã. É amanhã. Conta pra gente, eu sei que você vai me dar de presente, de aniversário. Um vaso de flor, uma roupa com glitter e com lantejoula, e um salto com glitter e com lantejoula e colorido. Meu Deus. E uma roupa bem colorida. Linda que eu amo. Você viu só os meus presentes de aniversário que ela vai me dar, gente? Gente, tô poderosa. Alguém é salto com glitter e lantejoula. Um vaso de flores e uma roupa com glitter e lantejoula. E colorida. Ficar pronta pro carna, né? É. E é isso. Eu vou agora arrumar eles, porque eu tô atrasada. A gente tem que chegar 11 horas lá. Eles têm consulta com uma dentista, que ela é especializada em crianças. Ela é o donto pediatra. E aí, gente, que eu estou animada pra levar eles. A gente vai ver sobre a chupeta da Mi, como que tá a boquinha dela e tudo mais. E aí, a gente vai conversando por lá. Não, né, Mi? Ainda não. Olha o óculos. Olha o meu óculos novo, gente. Eu ganhei esse óculos aqui. Eu falei pra vocês que tava sem óculos. Tava quase morrendo sem óculos. Aí, gente, eu ganhei este que eu tô, que é a coisa mais linda. Olha isso, gente. Ele é muito lindo. É da Loli Acessórios. Eles têm vários tipos de óculos lá, gente. Eles têm também óculos de sol com umbral. Ela vai me mandar um também pra usar pra dirigir. Gente, aliás, eu sonhei que eu tinha ganhado um carro. Nossa, que presente bom. Juro por Deus. Eu sei que você falou assim, vai lá na garagem. Não sei nem que garagem. Era de outra casa. Aí tinha uma garagem e dentro tava meu carro. Olha, amor. Gostaria muito de te dar um carro agora, mas... E ele era marrom, ele era uma cor assim... A cor da que a sua avó comprou dela. Não quero te frustrar que tá aqui amanhã, seu aniversário, senão vai ganhar um carro. Eu nem tenho carta ainda. Preciso ganhar a primeira carta, né? Olha, eu ganhei esse aqui também. Olha que maravilhoso, gente. Esse aqui é transparente. Tá super em alta esse tipo de óculos, né? Aí ela me mandou um desses também. Eu amei muito. Aí entrei lá na lojinha dela. Vocês vão pirar. Tem cada óculos maravilhoso. Ela contou pra mim que ela precisou usar óculos e o grau dela é super alto. Ela não pode ficar nada sem óculos. E aí que ela teve a ideia de criar a lojinha com vários estilos de óculos diferentes pra que a gente se sinta bem usando óculos. Pra que vire realmente um acessório, né? E que a gente se sinta mais bonita, que a gente possa combinar com as nossas roupas, com o nosso estilo. E aí ela criou essa lojinha com vários modelos de óculos. E todos têm um valor único. Eles têm um valor único. Acho que é 99 reais. A frete é único também, valor único. Então é muito legal, gente. Vale a pena entrar lá pra vocês verem. Tem vários tipos, vários modelinhos lindos. E eu tô apaixonada pelos meus. Gente, o salto é de rachar o coco. Já chegamos aqui no consultório do doutor Ana Paula. Agora estamos... Estacionamos o carro e estamos subindo. Quem que vai ver o estrago da chupeta hoje? E aí, Mi? Pegamos aqui na doutor Ana Paula. Olha que fofo que é esse consultório, gente. Olha aqui, tem o cantinho das crianças. O Miguel e a Mimi estavam aqui brincando. Olha esse brinquedo aqui, que é o sonho... Gente, a Milena adora esse brinquedo aqui. É aquele que vai pôndo as massinhas nos dentes. Agora a princesa vai passar. Olha o outro, olha o outro. Dá licença, menino. Olha que fofo. É a Branca de Neve, gente. A Natal é a Branca de Neve. De unicórnio? É, de unicórnio. Eu vou colocar o valor de unicórnio, né, agora, né? Que chique, Mi? Vamos escolher o óculos para o sol da Titia não incomodar o olho? Vamos lá, então a Titia vai te mostrar as opções de óculos que tem aqui. Olha tudo. Ai, que lindo. Você quer esse óculos aqui ou esse? Qual você acha mais bonito? Esse, então vamos mudar o de coelhinho da Titia. O de coelhinho. Oi. Oi. Amã. Agora eu vou mostrar para você o meu espelho. Igual aquele que você estava brincando lá. Olha esse aqui. Vou dar para você levar para a escola. Você quer um deles que você vai para a escola? Ele é um ótimo espelho de dentista. Olha o dente da Gigi para ver se o dentinho não vai ficar bonito. Olha o dente lá do fundo. Olha só. Agora a Gigi vai colocar uma boca. Filha, mostra a girafa. Olha os dentinhos da girafa. Olha o meu cabelo. A Gigi vai colocar uma máscara. Olha só. Vamos ver se você vai adivinhar que bichinho é esse. Que bichinho é esse? Ai, é um cachorrinho. É um cachorrinho. Não é? Olha a roupa da Gigi aqui macia. Põe a mão. Bom, agora nós vamos mostrar para a mamãe, né? Tem algumas plaquinhas. Esse marronzinho de dente aqui é a placa bacteriana, tá? Está acumulado por causa da deficiência na escovação. São restos de alimentos, né? Então a gente vai remover agora com a profilaxia. Vai ficar tudo bem branquinho, bem bonito. Tá com a mordida um pouco aberta. A gente vai conseguir melhorar isso aí, tá bom? Olha, olha gente. Eu vou mostrar o que a chupeta está fazendo. Mais nada que a gente não conseguiu. É com certeza, é isso mesmo. Agora, vamos aprender a colar o dente? Vamos pegar o nosso super diferente. Está brilhando o dentinho, gente. Que delícia. Olha, o do Miguel também vai ficar bem gigante, igual o do irmão. Vamos lá. Isso, bacão. Muito bem. Vamos ver. Ai, que legal. Está muito bonito. Está ficando bem lindo esse dentinho. Olha que linda. Eu aguento, ela se comporta melhor aqui, ó. Ela fica melhor que o papai, viu? Agora vamos fazer o verniz. O verniz do flúor, troca o papel rosto. Deixa eu tirar uma sugerinha aqui entre o dente. Tem sugerinha aqui. Ela vai ganhar uma medalha, porque ela foi muito maravilhosa. Vai, eu vou pegar ela agora. Qual que é a cor da medalha? Que cor que você vai querer? Rosa. Rosa? Deixa eu ver se tem medalha cor de rosa aqui. Ah, eu acho que tem medalha rosa, sim. Gente, olha. Coelhinha. Linda. Olha. Muito legal. Pode ser uma medalha roxa? Me. Olha só o que a fada do dente mandou pra você. Ela falou que rosa está em falta. Mas que tem roxa. Que linda. Ela mandou um dentinho cor de rosa pra quando cair o seu dente, você guarda ele aqui. Olha que legal. Que fada do dente mais boazinha, né? Parabéns, amor. Tá de parabéns. Foi linda, né? Fez tudo bem bonito. Deixa eu tirar uma... Segura a tetinha agora, depois você põe. Vamos escovar o dente? Mãe. Olha a escova nova do Miguel, gente. Vamos lá. 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 Olha, vocês tiram uma TVzinha ainda. Olha, gente. Gente, não faz assim. Não. Olha a quantidade. Opa, caralho. Opa, caralho. Opa, caralho. Opa, caralho. Opa, caralho. Opa, caralho. É bem pouquinho, viu? É bem pouquinho. E aí, tá bem fácil de você escovar agora. Apesar dele dar trabalho, que é super normal. A gente vai fazer assim, umas 4 ou 5 vezes que já limpa, tá? Olha a quantidade. Olha a quantidade. Que gostoso. Vamos puxar esse dedo assim. Ai, que gostoso. Ah, muito bem, titio. Eba. Que branquinha. Que gostoso. Ai, que gostoso. O Miguel até com medo de dentista puxar o pai, gente. Já não bastava a cara ser toda a do pai. Né, Miguel? Olha lá, ganhou a medalha. Aqui pra ele, né? Ai, eu também. A fada do dente que mandou pra você a medalha dele, gente. Que lindo, amor. Que lindo, amor. Ele deu um trabalhinho, mas é só escovação mesmo, né? Exatamente. Não, super normal, dentro da idade mesmo, tá? Porque a gente não tava esperando. Tem a linha soltinha, né? Tem. A gente observa agora a questão dos freios, né? Mas tudo bem. E aí tá surgindo um dentinho do lado, tá querendo rasgar. É. De cima, gente. É por isso que ele tá me dando um trabalhinho, né? Porque até que rasga o dente, não tem jeito. E pelo visto, esses dentes dele vão ser grandes. Eu acho que o probleminha que vai ser é que muitos dentes vão chegar de uma vez agora. Então, mas o que é maior incômodo é dos primeiros mesmo. Agora vai ser mais tranquilo. É. É. Depois da consulta, viemos aqui na minha mãe almoçar. E agora já vamos ter que ir pro hospital, gente. Porque o Miguelzinho tá com tosse. Olha, ele tá com uma tosse ali com a minha mãe, ó. Mãe, dá oi aqui. Oi. Ela operou a cachorrinha dela. A cachorrinha dela tá de repouso, ó, a Paty. Aí, gente, vou ter que levar ele no hospital, porque ele tá com tosinha. Ó. Tá vendo? Nessa tosinha, viu? Ó. Aí a gente vai ver, porque não custa, né? Eu gosto do hospital até aqui, que é o São Luís do Tatuapé. Gente, é o melhor. Eu tive uma experiência péssima com o Sabará. Eu até contei lá no meu Instagram. Tem um relato lá que eu fiz contando a experiência que eu tive com a Milena. Foi terrível. E aí, gente, o que eu... Não adianta. Eu já fui em vários. O que eu mais me sinto segura é o São Luís do Tatuapé. Nem é o do Morumbi. Do Morumbi também não. É o do Tatuapé. Só que eu moro, gente, em Barueri. Ou seja, 50 minutos na minha casa. Mas é pertinho aqui da minha mãe. Então eu vou aproveitar que eu tô aqui. Amanhã é meu aniversário. Quero que meu filho já esteja, né, melhorando, medicado, pra não ter que ir pro hospital amanhã, né? Porque ninguém merece. Aí eles tão vendo o galinha pintadinho aqui, ó. Tão se acabando de dançar os dois. Olha lá. Olha, ele não para de tossir, gente. Não para. Engraçado. Porque é uma tosse constante, sabe? E não é uma tosse carregada de catarro. É uma tosse seca. E aí a gente tem que ver. Porque essa tosse pode dar falta de ar. Essa é a minha preocupação. De madrugada da falta de ar, né? Não. Ponto final. Ponto final. Só foi... Só passou um xaropinho. E agora vamos cuidar, né? Desse catarrinho. Mas é fogo. A gente já fica assustado. Porque ele é muito pequenininho, né? Aquela tosse toda. Aí agora a gente tava tudo morrendo de fome. Já são, gente. Nove e meia da noite. Aí, ó. Paramos no Mac pra comer. Porque muita fome, né? Até chegar em casa e fazer alguma coisa eu não ia dar. E aí eu quero chegar em casa só tomar banho e dormir. Então estamos aqui no estacionamento. Todo mundo retendo um Mac pra baixo. E o Miguel tá comendo o quê? Batata frita. Batata frita também. E a mim também. Eu tiro o sal, gente. Tô dando. Por quê? Ele tá morrendo de fome. Não jantou. Olha lá. E aí é isso que tá sendo pra ele comer. Pelo menos tá enchendo a barriguinha, né, gente? Uma vez ou outra a gente não pode morrer nessa vida. É isso agora. Daqui a pouco vamos pra casa descansar. Tô muito cansada. É meu aniversário, né? Preciso me recompor. Oi, mores. Vim finalizar esse vlog pra vocês. É... Aqui com duas conclusões. Hoje nós vamos iniciar o livrinho da fada Carmin. Né, Mimi? Esse aqui é o livrinho. O Caminho das Estrelas. E é um livro super lúdico que ajuda a criança a tirar a chupeta. Então o que acontece? A Milena vai usar a chupeta agora só na hora de nanar, né, filha? Conta pras titias o que vai acontecer. A gente deixou. A gente montou uma caixinha. E aí a Pepeta vai ficar na caixinha, né, filha? Lá guardadinha, né? Durante o dia. Aí a noite ela vai lá na caixinha, vai pegar a Pepê pra usar pra nanar, né? Aí a hora que ela acordar, ela vai devolver a chupeta na caixinha. E vai, gente, colar a estrelinha no caminho das estrelas, olha só. Ela tem que colar todas essas estrelas aqui, né, Mimi? Né? E aí o que que a Fadinha Carmin vai te trazer? Ela vai trazer os brinquedos pra ela. Então tem o brinquedo do primeiro dia. Tem o brinquedo depois de dez dias. E tem o brinquedo da conclusão, né? Das estrelas, né, Mimi? Tá animada? Vai ser muito legal, né? Então a gente vai iniciar hoje. Ela já guardou a pepetinha dela. E aí ela já colou um adesivo aqui no caminho das estrelas. E aí, gente, vamos ver como vai ser, né? Então vamos torcer pra que dê certo. E ela precisa tirar a chupeta. Realmente tá atrapalhando muito a questão da respiração dela. Tá atrapalhando muito a dentição. A dentição, gente, nem é o problema. Porque isso aí daqui a pouco a doutora explicou pra mim que quando ela tiver mais ou menos uns 5 anos já dá pra colocar um aparelhinho que vai... Não é aparelho, é aparelho. É um aparelhinho que vai já arrumar. Então agora, por enquanto, o ossinho da boca dela é muito molinho. E aí dá pra consertar. Esse é o de menos. De menos, sério. O problema que tá me incomodando muito é esse vício. Eu não tô gostando de ver ela tão viciada assim na chupeta. Eu percebo que é um apego muito grande pra ela. Então eu preciso fazer com que ela perceba que ela consegue viver sem a chupeta, entende? Eu não posso vir de uma forma radical e simplesmente arrancar a chupeta dela porque ela tem um vínculo muito forte com a chupeta. Pra ela, a chupeta é algo muito especial. Então eu tenho que lidar... Lidar, assim, de uma forma carinhosa com isso, sabe? Com essa situação. E outra também, né? A gente tem um agravante que o Miguel chupa a chupeta ainda. Então não tem como eu simplesmente arrancar a chupeta dela e falar assim Malena, você nunca mais vai usar a chupeta. E ela vê o irmão dela com a chupeta, né gente? Não faz sentido. Vai ser muito difícil. Ela vai pegar a chupeta do irmão, enfim. Ela tem que ter a consciência do que é e do que está acontecendo com ela e ter a consciência de que ela vai ficar bem. Entendeu? Então vai ser um processo, gente. Vai ser um processo. Eu só peço que vocês tenham sensibilidade e que vocês sejam gentis. Porque é uma situação que é difícil pra mim, é uma situação difícil pra ela, é uma situação difícil pra todo mundo. Então eu preciso que vocês tenham sensibilidade porque eu recebo muitos comentários agressivos e que... Sério, eu não entendo por que a pessoa faz isso, enfim. E é isso então. A segunda consideração desse vídeo. Miguelzinho já está melhor. É... Ele estava com... Acho que eu expliquei pra vocês, né? Um pouquinho de catarrinho, enfim. Está tomando xerope. E está fazendo uma lação. Já está melhorando, graças a Deus. Eu só queria contar isso pra vocês pra que, né, quem ficou preocupado fique tranquilo que já estamos bem. Ontem foi meu aniversário. Não fiz vlog, gente. Porque eu queria... Ai, não sei, gente. Eu senti que eu não tinha que fazer vlog. Não sei por quê. Queria ficar tranquila assim, sabe? Mas foi um dia muito gostoso. E... Recebi muitos recadinhos lindos. Muito obrigada por todos os parabéns. Muito obrigada por tudo. Vocês são demais. E, enfim. Meu dia foi muito gostoso, tá bom? Um beijo. Obrigada por tudo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.